Foi justamente isso, a Polícia Civil, juntamente com o COD, a DECA e o Batalhão Rural, deflagraram a Operação Venom. Prenderam quatro integrantes de organização criminosa especializada no roubo de defensivos agrícolas. No momento que eles iam praticar o roubo, inclusive, na cidade cristalina de Goiás. Agora, delegado, eles já tinham... essa carga estava indo para a Bahia, não é? Estava indo para a Bahia, mas naturalmente passaria pelo estado de Goiás como rota. E os criminosos, então, tinham conhecimento de que essa carga passaria por equipe. Então, eles tentaram, então, arquitetar todo o esquema para poder subtrair essa carga. E a polícia também conseguiu, logo em seguida, libertar o motorista, né? Coitado, quase que entrou aí na mão dos bandidos. Exatamente, Fred. A Polícia Civil, por meio de compartilhamento de informações, chegou a esses integrantes dessa organização criminosa, justamente com o COD, né? E o Batalhão Rural, e conseguiram prender eles na cidade cristalina. Essa carga ia para Luiz Eduardo Magalhães, saía de Uberaba, ia para Luiz Eduardo Magalhães, uma carga de 4 milhões de reais. Inclusive, o motorista foi feito de vítima e a polícia conseguiu libertá-lo. Delegado, agora é uma carga de alto valor, né? No mercado. E, assim, uma carga que, infelizmente, tem sempre quem queira comprar, que são os maiores criminosos. Agora, é muito bom, Silvia, a gente deixar claro aqui, para o telespectador entender também, que a polícia, ela sempre se antecipa. Tanto é que, nesse caso, os policiais, né? A Polícia Civil, o COD, todo mundo já sabia antes de todo esse esquema criminoso que eles estavam armando para cometer esse crime aqui, né, doutor? Exatamente. A Polícia Civil tem as suas formas de conseguir esse tipo de informação, né? Compartilhamento de informação com a iniciativa privada e com outros métodos de informação também. Conseguiu saber desse provável, por suposto, por roubo de uma carga antes, né? E conseguiu se antecipar e prender quatro integrantes dessa organização criminosa. Inclusive, era uma carga de defensivos agrícolas, bastante valor agregado, bastante alto, né? E bastante comercializado. E a operação ainda continua, né? A gente quer saber quem são os compradores da carga aqui no estado de Goiás. Agora, delegado, quem são esses quatro homens? Eles são aqui do estado de Goiás ou vieram de outro estado? A maioria é um de outros estados. As Minas Gerais, ali da região de Uberaba, Uberlândia, São Paulo, né? Então, a maioria eram pessoas de fora. Silvia, você vê, né, Silvia? Os caras vêm de longe. Os caras sabem que a carga vai passar aqui e aí vêm de longe para tentar cometer o crime no estado de Goiás. Mas o serviço de inteligência da polícia, esse compartilhamento de informação, Silvia, acaba que quebra as pernas dos criminosos e aí eles vão ter que encontrar um outro estado para cometer crime.